eu vou mostrar para vocês aqui acabou de chegar para gente é o filtro de ar da cayenne esse modelo aqui é para porsche 718 motor 2.0 e 2.5 quem precisar a gente já tem a pronta entrega aí tá então aqui é a caixa nova embalagem nova da cayenne agora a maioria dos filtros está vindo já com essa embalagem tá para quem tiver dúvida esse daqui é o filtro da porsche pegar ele aqui é um filtro bem grande ó tem esse formato importante a gente sempre recomenda antes de você comprar qualquer filtro que seja retira o filtro de ar original compara o formato do filtro e as medidas né no anúncio aí que você tiver comprando ele já está disponível no nosso site aí junto com o filtro vem o panfletinho da cayenne vem o adesivo esse adesivo aqui normalmente a gente coloca ali próximo da caixa de ar do carro para não correr o risco né às vezes você para o carro para fazer uma revisão uma manutenção a pessoa não sabe tira o filtro acha que é descartável e os filtros de ar da cayenne eles têm uma durabilidade de até 1 milhão de milhas você fazendo a limpeza com o kit de limpeza da cayenne eu vou pegar aqui o que tinha de limpeza até para mostrar para vocês aproveitar que de limpeza esse aqui ó tá ele tem o detergente e tem o óleo lubrificante cada filtro tem uma quantidade certinha aí para colocar no óleo tá é o kit ele dura até aproximado né 8 limpezas então vai vai do tanto que cada um nós vamos utilizar aí do cuidado de cada um tá se tiver dúvida vou deixar quem tiver pelo youtube né eu vou deixar na descrição aqui o nosso site tsreports.com.br e vou deixar também nosso whatsapp comercial tá bom